Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PisaMeu, ó se você não é inscrito se inscreve deixa o joinha aí ó é isso que vocês estão olhando aqui foi o vídeo da semana passada né o pessoal que acompanha o canal sabe que temos vídeo todo dia então de segunda a sexta é garantido vídeo de caminhão na segunda-feira terça-feira como de hoje né é o vídeo da Farm Simulator né simulador de fazenda simulador trator né quarta-feira é o hot lap que a gente fala né atualmente a gente está conhecendo os circuitos da GT3 lá no Acetocorsa competicione quinta-feira dicas e falamos também de algumas categorias tal como instalar mod como fazer uma skin e na sexta-feira falamos sobre jogos né será que compensa tal jogo né que tem jogo por exemplo que às vezes é gratuito mas o conteúdo dele às vezes é pago tem jogo que às vezes é caro para você comprar mas de repente ele vem uma batelada de coisa ali no conteúdo original que é muito top acaba valendo a pena e hoje continuando né a o Farm Simulator 19 eu abri um perfil é anteriormente na semana passada eu abri na Alemanha e agora eu abri aqui nos Estados Unidos então só que o que é interessante tem três tipos de perfis que você pode abrir um você já começa a fazenda é com casa com trator com algum dinheiro com plantação já para poder colher e vender o segundo é o que eu tinha aberto no primeiro vídeo né da semana passada que é um que você você está com uma grana aí você vai decidir o que fazer então você vai comprar terra você vai comprar o maquinário né galpão esse tipo de coisa agora esse aqui é como já fala você só tem dinheiro suficiente para começar uma fazenda pequena ou seja recursos reduzidos e vamos dar uma olhadinha o que que a gente tem olha tem um quinhentão agora o que que esse quinhentão representa e olha a minha casinha rapaz do céu eu tô mais pobre do que eu pensava aqui ó não dá nem pra ver lá dentro tão sujo que tá meu Deus santo é o negócio tá feio então vamos descer aqui aqui tem um um caminho pra gente poder ver alguma área né o lugar aqui é bonitinho só que a questão é quanto custa olha lá tem ó uma cascata foi legal aqui hein ó aqui tem uma plantaçãozinha deixa eu dar uma olhada ah esse aqui é girassol eu não sei nem que maquinário que usa agora aqui canola o canola dá um dinheiro bom dá um dinheirinho bom então vamos comprar ó você dá o ESC aí você vê as propriedades que tem ó eu tô bem aqui tem essa 24, 25, 26 eu quero ver qual que abrange essa área aqui ó e se eu vou ter dinheiro pra isso aí eu x rapaz 362 conto essa aqui é 210 é que ali é tudo junto né 200 conto 280 essas áreas maiores aqui fora de cogitação sem chance como se diz ó essa aqui custa 170 conto ah essa aqui não vai dar não 170 200 e pouco eu precisaria saber o que que tá o que que tem de cultura ali então eu vou pegar eu vou lá lançar a área vamos aqui ó algodão ó um setinho aqui esse é pequenininho mas não tem nem terra acho que eu vou ter que pegar essa tem que ver o que que tem nessa área 18 porque às vezes o maquinário sai caro pra caramba pra conseguir tirar né o que tá plantado opa parece que é milho aí ó é milho então acho que a gente vai tentar né ESC X comprar ó comprei toda essa área eu acho que vai dar pra colocar aqui alguma coisa aqui vamos ver né ó lá o milho já tá no ponto agora o que que eu vou ter que comprar primeiro um silo isso aqui ó vocês não fazem ideia que eu não vou ter onde colocar ó 110 conto rapaz do céu acho que tem que ser aqui ó acho que tem que ser aqui ó aí ó pelo menos já coloquei no lugar bom volto 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 agora eu vou ter que ter uma colhedeira pra pegar o milho colheitadeira isso aqui ó vou ter que comprar essa aqui que não vai ter outro jeito porque eu acho que não tem uma outra forma de fazer essa colheita ó ó não tem mesmo ó colheitadeira de milho é isso aí mesmo aí eu compro essa aqui que ela serve pra aquela bisum comprar rapaz tô no lugar errado é aqui ó colheitadeira vou pegar bisum ó e sobrou 111 conto não sei mais agora o que que eu vou fazer ó eu vou ter que pegar o tratorzinho mais básico que é esse fiat vamos chamar de 147 e eu vou precisar de uma carretinha é bock vamos usar ela pra 8 mil então inicialmente é isso aqui ó depois a gente compra mais coisas agora agora vamos buscar e ligar o motor peraí ah é aqui ó vou até no teclado isso aqui derrubar a plaquinha já comecei no prejuízo aqui bom que ó esse aqui tem uma visão boa o negócio é levar agora deixa eu dar uma olhada no mapa é eu não tô muito longe não deixa eu pegar a estradinha ali vamos ver se eu essa é a sensação de dirigir essa birosquinha ali você já pensou se dirigir isso aqui nas ruas da vida eu tô indo no caminho certo eu acho que é onde tem a torre lá a torre ô aí sim vou entrar pro meio do mato que só tem mato aqui também na minha propriedade aí ó e daí eu vendo né contrato um sujeito aqui pra trabalhar ah beleza pura aí agora sim agora aqui tem um tratorzinho e daí eu consigo vender a produção e fazer mais dinheiro vou tentar ir sem o mapa opa a casa ali com energia solar center speed limit 25 lembrando que a gente tá nos Estados Unidos olha o volante aqui o tratorzinho não passa de 25 por hora viu eu ainda vou vou aprender como que eu eu vou burlar o sistema aqui pra conseguir fazer ele andar mais aí ó chegamos aqui ó a propriedade propriamente dita rapaz que matagal que tá isso aqui aí deixa eu dar uma rézinha aqui eu já vou parar em cima da plataforma ali pra ficar fácil né olha esse matagal aqui pelo menos tem uma cisterna ali eu vou descer aqui ó olha lá a acolhedeira trabalhando ali ó ah que beleza hein a cisterna aqui é o meu silo eu nunca fiz os testes se eu consigo subir aqui não consigo não ah essa é a fazendinha fazendinha isso aqui é um sitiozinho um lotezinho aqui que eu consegui ó então aí na semana que vem a gente vai ver como que tá a fazendinha da Alemanha então Farm Simulator 15 não se esqueça se você não for inscrito se inscreve deixa um joinha e dá uma força pro canal viu temos cursos também no final vai aparecer um curso de manutenção de computadores dá uma olhada no link aí tem coisa bem legal valeu pessoal obrigado por ficar assistindo aí o nosso vídeo a gente faz com muito carinho isso aí falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri